E vamos para o próximo método, o outro método eu denominei de menopausa sem medo. Uau! E o método menopausa sem medo, onde ele é feito? Ele é feito por você juntamente com o médico. E esse é o outro método que eu desenvolvi presencialmente. Eu desenvolvi esse método em três fases. Você chega, faz uma avaliação para ver se você está tudo bem. Está tudo bem? Faz exame de sangue, faz exame de imagem, faz, é legal? Faz uma avaliação da tua mama, que o grande medo, será que eu vou ter câncer de mama? Como está a mama? Será que tem nódulo, cisto, calcificação? Como estão as duas artérias? Será que tem alguma placa na carótida? Será que tem algum espessamento nas artérias que podem aumentar o risco para derrame ou para infarto? O que mais pode ter que são fatores de risco ou que contraindicam a tua terapia? Pensa quando você é avaliada. É bom saber como você está hoje. Você pode repor hormônio? Sim! Os exames vão dizer. Porque você pode ter todas as 76 queixas e não pode repor hormônio. E como você vai repor hormônio sem saber como você está? Ah, eu vou tomar um remédio. Não! Não pode! Porque isso não é um tratamento, uma reposição a curto prazo. Muitos profissionais limitam em 5 anos. Mas isso pode ser longo. Nós podemos falar disso em uma outra live. Até quando tratar? E por que até quando tratar? Mas hoje eu estou falando do seu começo. Quando? Quando começar a tratar? Você tem sintoma. Você quer tratar? Você precisa tratar? Mas você tem medo de tratar? Mas o profissional que te atende, que no caso hoje esse é o meu método, então eu aplico dessa forma, eu te avalio. Eu vejo se você está bem. Eu vejo todos os seus exames de sangue. Então não fala que exames. São muitos! São bastante exames de sangue. Eu vejo todo o perfil hormonal, todos os marcadores pra câncer, marcadores inflamatórios e falam Ah, então eu estou bem. Eu estou bem, doutora, porque você me avaliou inteira. Sim, você está ótima. Essa é a fase 1. Suas mamas estão bem. Suas carótidas. Você não tem placa. Está tudo certo. Então vamos começar a tratar? Perfeito! A fase inicial, fase 1, que eu chamo de checkpoint, foi dada. O start foi dado. Vamos começar a tratar? Perfeito! Entra na fase 2. Tem a fase 2? Tem a fase de equilíbrio. Porque eu posso dar pra Vera, X de hormônio. Pra Lucineide, Y de hormônio. Pra Ana, Z. Então pra cada uma, eu vou fazer uma combinação. Não é igual. Existe uma base, logicamente. Um geral. Não existem tantos hormônios, nem tantas doses. Mas as doses são variadas. As doses são adaptadas. As vias de administrações são diferentes. Eu gosto muito da via transdérmica, implantes e vaginal. Algumas situações eu uso via oral. Mas, pra um hormônio especificamente, que é a progesterona. Mas os demais, todos, a minha opção não é oral. Sem dúvida nenhuma. Porque eu avalio os fatores de risco. Eu avalio o que pode fazer pra minimizar pro fígado ficar mais tranquilo. Então, eu entro na fase de equilíbrio. Tô na segunda fase. Ah, o hormônio eu vou dar. Volta, melhorou. Tá tudo bem. Eu digo que essa fase de equilíbrio vai até seis meses. Eu até falo, seis meses. Topa? Topa. Não dá pra resolver tudo numa consulta. Às vezes, são três, quatro consultas. Num período mais curto. Pra ir você adequando. Pra você ir estabilizando. Mas esse é o meu modelo. Esse é o meu método. Eu fico segura. Eu deixo você segura. E é muito interessante. Porque isso faz você falar. Não, então eu quero isso pra mim. Eu quero tratar todos esses sintomas que me afetam. Que estão, talvez, de repente, fazendo com que eu perca o meu casamento. Com que eu perca a minha autoestima que já tá baixa. A mulher se sente derrotada pela menopausa. Mas a mulher pode derrotar a menopausa, sim. A partir do momento que eu já falei do menopausa de sucesso. Eu tô falando do menopausa sem medo. E quando você passa por esse período de adaptação. Que é a fase dois de equilíbrio. Você entra na fase só de manutenção. Só de preservação. E já é uma fase a cada seis meses. Eu vejo a paciente que eu cuido a cada seis meses. Ela pode até não ir. Se ela não vai, eu suspendo a terapia de reposição hormonal. Já não é mais sob o meu controle. Faz voo solo. Vale a pena você deixar de investir em você? Não vale. Eu sempre falo. Às vezes a pessoa não quer pagar o preço da dedicação. Vale você se dedicar. Pra tudo. É você. É o seu corpo. Eu gosto muito de usar que é onde a sua alma habita. Não pode ser um lixo. Você não pode cuidar de qualquer forma. Você não pode não colocar na tua lista de prioridades. Não. Coloca. Escolhe o médico. Não desiste. Aquele não se conectou com você. Busca outro. Ah, eu fui no médico e não deu certo. Não. Vai em dois, três, cinco, dez. Até dar certo. Você não pode desistir. De uma forma ou de outra. Em algum momento. A coisa é a minha. Quando que você não vai conseguir? Só se você desistir. Isso é importante ter em mente. Certo? Certo? Tchau.